Patio Bito Patio Bito Salve, salve galerinha Estamos chegando aqui no posto Tem um pinhato aqui Nossa, tem um aqui que está no Pebinho, mas aqui tem um pinhato Aqui no canto tem um pinhato Ali tem um eletrônico também Vamos jogar aqui galerinha Vou colocar o cincão aqui Pra ver como que está a máquina Com certeza chega no pinhatinho Eu acho Eu acho que chega Será que é a trava galerinha Se não for, mas já jogou ele Para dentro da máquina Agora aqui Será que é a trava Pensa tremedeira Aquele felicidade Se for a trava e gastar pouco Não é a trava Não é galerinha Se fosse a trava Era nossa Já o pinhato Se fosse a trava Era Ah, eu vou deixar aqui Para você tirar O gerente do posto Dizendo aqui Para mim Deixar aqui Para mim Que ele vai tirar Vou colocar mais cincão aqui Vou deixar aqui Para você Fazer a parceria Galerinha Vou colocar mais cincão aqui Vou colocar mais cincão aqui Trava aqui Deve ser uns 40 reais Galerinha Por isso que eu tenho que torcer Que venha antes Para não gastar muito Esse aqui está caindo Esse aqui vem Tentar jogar mais aqui Pela cabeça Eu tenho que tentar Ah, a garra está sendo girando Galerinha É mais que agora É a trava Porque não deu encaixe Mexeu com ele O problema é que a garra Está sendo girando Agora o encaixe Deu perfeito Olha, galerinha E veio E veio Passa lá, galerinha Não caiu aqui Acabou a minha jogada Acabou a minha jogada Vou colocar mais Vou colocar mais Deixa eu ver se eu tenho trocado Aqui dois pilas Vamos tentar derrubar Essa Vem Tem dois pilas aqui Ah, mas pila não Não vai pegar Estou tentando aqui, galerinha Só um pouquinho Pegou Aqui geralmente É só jogar em cima Aqui e derrubar Joguei errado Joguei errado Ah, sei quase Veio Joguei errado Não está pegando As dois pilas não Joguei errado Joguei muito Para trás Olha lá Vou ter que fazer O balancinho Aqui, galerinha Que feio O que estava caindo O que estava caindo Difícil de pegar Quase Não, aqui lá Já tirei Não deixei Para você Essa vez Ah, galera Não vai pegar Deixa eu ver Sei lá Aqui não entra Tem Ah, não vai entrar Mais dinheiro Eu nem queria jogar Mais mesmo Não vai entrar Galerinha Eu tenho que fazer Um balancinho Mas só com a mão Que eu não vou conseguir Galerinha Deixa eu ver Se você vai Se você enroscar ali Ele joga para dentro Ah, só com a mão Não vou conseguir Galerinha Ah, é só loucudagem É só loucudagem Pega dinheiro Pega dinheiro Ai, ai Eu vou ter que parar E jogar só com uma mão Só com uma mão Agora acho que vai Joga, joga Não Perdeu a força, galerinha Só Eu vou jogar só com uma mão Daí eu mostro para vocês Se eu peguei ou não Não, galera Ele está muito para cá Daí não Até a jogada foi ali Mas daí ele não ergue Ele não tem força Porque sem ser na trava Galerinha Mas o que nós queria Veio O que nós queria Veio Mais um pinata Para a coleção Valeu, galerinha Caçadores de Bolsinhos